TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, mais uma vez ao vivo aqui na TV Câmara Natal através do programa Câmara Esportiva, levando a você o melhor do esporte portuguá. E hoje, quarta-feira, fica ligado com a gente, vamos falar sobre essa expectativa do ABC que vai encarar o Imperatriz do Maranhão fora de casa dessa vez, respirando novos ares aí com a expectativa renovada após essa vitória contra o Ferroviário lá no Ceará e falar também do Globo. Mas antes da gente falar sobre futebol, vamos falar sobre geninhos, porque a competição já está acontecendo e no dia 15 deste mês vai acontecer a abertura oficial. E para falar sobre este grande evento aqui com as crianças, eu recebo aqui em nossos estúdios o João Pessoa, o grande joca, coordenador de Desporto Escolar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, meu querido Ricardo Batatinha. É com um grande prazer que a gente está aqui para tratar dessa questão do gerrinho e falar um pouco sobre o que é essa prática do esporte no Ensino Fundamental I. Ensino Fundamental I, que é aquele momento na escola onde o aluno está do segundo ano na quinta série do Ensino Fundamental. Muito bacana. Batatinha, muito bem-vindo. Boa tarde. Tratado esse tema, jogos escolares, é a inserção da criançada no esporte. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, professor, chefe João Pessoa. Amigos especiales de Natal, um abraço muito legal. E por traíra, vaza a farroupilha. É isso, vaza a farroupilha. A gente dando continuidade a essa entrevista com o Joca. Aqui o Joca é uma figura muito bacana, tradicional aqui no futebol, no esporte potiguar. Esses gerrinhos aí que começam, na verdade, já começou. E a abertura é dia 15, não é isso? Exatamente. A abertura é dia 15 devido à pauta do circo. Porque, no ano passado, nós iniciamos essa peneja, em fazer uma abertura diferenciada nos gerrinhos, e possibilitar aos alunos da escola pública um espetáculo circense. O gerrinhos tem 120 escolas participando, tem 2.200 alunos inscritos, e nós temos uma capacidade para atender 2.000 crianças lá no circo. Com a representação de cada escola, nós teremos condições de fazer um espetáculo, participar de um espetáculo, e dar oportunidade às crianças das escolas públicas a se inserirem nesse cenário de circense. Bacana, não é, professor? Eu tenho uma pergunta capital para o nosso chefe aqui. Professor, uma pessoa, quanto foi prejudicial ao desporto de Natal no Rio Grande do Norte a extinção da Secretaria de Esportes e Lazer? Bom, essa situação, ela vem nos batendo no juízo. Mas, diretamente, a gente teve um prejuízo de status, na categoria de status. Nós deixamos de ser Secretaria de Esportes e do Lazer, mas, acertadamente, nós começamos a corrigir o erro do passado. Porque, quando a Secretaria de Esportes e Lazer foi criada em 2007, ali, a coordenadoria de desporto, que estava dentro da Secretaria da Educação, deveria ter sido inserida na Secretaria de Esportes e Lazer. Coisa que não foi. Certo? Com esse processo de transição, nós iniciamos a correção do primeiro ponto, que era o quê? Incorporar a CODESP à Secretaria de Esportes e Lazer. Certo? E isso foi feito. A CODESP hoje é um órgão da Subsecretaria de Esportes e Lazer, que está vinculada à Secretaria da Educação, Cultura e Esportes e Lazer. Então, o governo atual, a professora Fátima, o professor Getúlio, o subsecretário Candé de França, desde o mês de outubro do ano passado, vínhamos costurando essa situação. Para entender um outro ponto, o orçamento da Secretaria de Esportes e Lazer é de 4 milhões de anos. Certo? Com o ano do Estado. Hoje, nós temos uma pretensão e uma solicitação junto ao PPA numa condição de transformar esse orçamento em 12 milhões de anos. Então, nós vamos ter condições de fazer, de fato, aquelas 22 atividades e eventos que a Secretaria de Esportes e Lazer fazia. Certo? E voltará a fazer em 2020, 2022 e 2023, como está a nossa proposta no PPA. Então, de antemão, a gente toma um choque que a gente perde no status. E, para finalizar mesmo, os professores da Secretaria, que estavam na Secretaria de Esportes e Lazer, eram professores cedidos da educação. E eles, assim, tinham prejuízo na carreira. Eles passam a recuperar a carreira profissional. Então, tem três variáveis aí positivas nesse processo da transição. E se não estivéssemos, hoje, Secretaria de Esportes e Lazer, se não a Secretaria de Esportes e Lazer, nós talvez não tivéssemos condições de realizar o Juvernes. Uma pergunta rápida agora, que todos os professores, colegas, estão interessados. Gênesis é em que mês? O período do Gênesis é do dia 11, certo? De outubro ao dia 25 de outubro. No período de 11 a 17, nós teremos as seletivas da etapa natal. Por quê? Na fase final, naquelas modalidades em que nós tivemos nas regionais, tivemos nas regionais, a classificação de dois, nós teremos 32 equipes. Nós não teremos, esse ano, o campeonato na fase final com mais de 32 equipes. Em todas as categorias. Importante. Você que está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal, com certeza, grande parte dos nossos telespectadores já participaram do Gênesis, sobretudo, nos tempos áudios do Gênesis. Quer mandar uma mensagem para cá, interagir, saber também sobre o Gênesis? Muitas pessoas que participaram do Gênesis hoje em dia tem um filhote, tem um filhão que está participando ou pode participar também do Gênesis. Quer mandar uma pergunta aqui para o coordenador de esporte escolar daqui? Manda uma mensagem para o 9993-0468. 9993-0468. O Gerninho já começou e a abertura oficial vai acontecer no próximo dia 15 no circo. Veja só que bacana, né, Batatinha? Ah, isso aí foi uma sacada genial. Quem bolou isso aí pensou muito na formatação da criança, na imaginação do sonho da criança. O circo é o sonho da criança, não é? Então, vai na questão lúdica também, né? Um sonho aí, fechou todas. Na realidade, a abertura, na realidade, a abertura é uma festa, né? Realmente, nós fazemos para as crianças. A ideia foi do Neto Coutinho, que teve um ano passado sobre a coordenação, na coordenação da colégia. E naquele momento ali, ele disse, rapaz, você é maluco. Mas maluco, deu certo. Então, ficou tudo beleza, deu maravilhosa a nossa relação com o circo, a nossa relação com os alunos e com as escolas. As duas categorias, de 7 e 8 anos e a categoria de 9, 10 anos, elas estão já nas modalidades, por exemplo, futsal, que são modalidades que não têm a necessidade de estrutura, de grande estrutura, elas já estão acontecendo. O Futebol Society, aconteceu já no final de semana passada. E essa competição acontece no final de semana. É fazer com que as famílias se encontrem, se participem. Então, as escolas que estão participando, é a maioria da região metropolitana, certo? E, por causa também do deslocamento, de vir, por exemplo, de Paulo de Ferro para cá. Agora a gente está pronto para atender e fazer acontecer nos Jerninhos. Fazer acontecer. A gente separou, inclusive, algumas fotos aí sobre este grande evento, os Jerninhos. Vamos conferir. Vamos comentando também comigo, Joga. Olha aí, essa foto aí. Rapaz, essa foto aí são os meninos recebendo troféu ali, no Jiu Jitsu, no Jiu Jitsu, ali do... E tem um problema, assim, nos Jerninhos nós temos uma participação muito grande nas escolas privadas. Nós precisamos trazer os Jerninhos como elemento de fomento, isso aí do ano passado, no circo, no momento internacional. Nós temos que fazer com que as escolas públicas comecem também a fazer com que a iniciação esportiva seja um elemento presente na prática, na prática escolar. Não só a educação física, como o componente curricular. O pessoal de pureza aí também tem, também, outros municípios participando, isso é bem bacana. Da região metropolitana e vizinho. O nosso nome é muito importante que o João Pessoa falou, você viu nessa foto, a criança com o peito em torno internacional. Isso é formação, isso é educação, é civismo e patriotismo. Essa é a nossa obrigação, João. É formatar as crianças. É. A nossa sandalia delas. Na abertura do circo, ela não acontece apenas uma questão de espetáculo, certo? Na abertura do circo, acontece um momento cívico de abertura. Então, tem a entrada dos atletas, os filhos das bandeiras, tem o cantar o hino, tem o fogo simbólico, tem o juramento do atleta, o juramento do ato, o juramento do professor, e isso aí é o karate. Foi aonde? Ali no Salesiano São José, aqui na Ribeira. Então, nós temos também uma parceira muito grande nas escolas. São várias modalidades. Quantas modalidades? São 17 modalidades, nós conseguimos garantir a participação de 14 modalidades. Visto que... Só o site ali. É, só o site. Você sabe o que significa karate? Não. Mãos azuis. E o movimento que nós fazemos isso é também para criar uma condição de dar valorização e dar iniciação esportiva, certo? Com a criança. Porque eu tenho, tranquilamente, uma condição que a profissão de atleta, ela inicia na escola. Agora, professor, você observou bem agora. O mais bacana que eu vejo desses gerrinhos aí, olha só na foto, a felicidade estampada no rosto da criançada, a integração, essa... E socializando, e se interagindo. Nos dias de hoje, cada vez mais os meninos estão presos no celular, no smartphone. Estão aí brincando, correndo, saindo, muitas vezes, até do sedentarismo. É isso aí. Você bateu na tecla muito importante, que é a questão do imobilismo, do analfabetismo motor devido à prática excessiva das tecnologias digitais. Isso aí vai ser os crescerem e diminuindo os campos. E diminuindo os campos, os campinhos de pelados, os campinhos de roubo, já vai acontecer, nem nada. O quê? A violência também crescendo. Então tem que formar uma situação muito difícil. Mas onde é que está a salvação disso tudo? Na escola. É a escola onde há a iniciação e a prática do esporte para que esse atleta que está ali, nos germinhos, tudo bem, na etapa seguinte, é o Gernes e o Juvernes. O Gernes, ele tem uma tradição enorme, nós somos, sem dúvida nenhuma, o estado que tem a maior competição estudantil do Brasil, completando 50 anos no ano que vem. Mas o Jorge da Juventude, do Rio Grande do Norte, Juvernes, que faz parte do Sistema Nacional de Esporte, esse aí é aquele processo que começa no município, certo? E conduz esse atleta a representar o estado no âmbito nacional. E esse atleta pode ter a possibilidade de representar o Brasil em competições internacionais. do nosso interior, foi medalha no Panamera. E bronze. A gente tem que, na verdade, destacar a importância da educação para o desenvolvimento, da personalidade, do caráter, da formação do caráter do ser humano, das crianças, dos adolescentes, dos representantes do povo, não esquecer a educação. Em tempos onde, às vezes, esquece a educação, tem que esquecer, tem que fazer manérico. Olha o que é a Coreia do Sul hoje, educação em primeiro lugar. e nós fazemos a CODESP, a Subsecretaria de Esporte e Lazer, alinhado com a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte e Lazer, nós temos esse foco do esporte na visão pedagógica. E nós temos que garantir a essa criança, esse jovem, esse adolescente, a possibilidade dele, sim, interagir com o outro, interagir com o meio, produzir um movimento de qualidade. E para produzir um movimento de qualidade, ele precisa ter quem? Professores. professores de educação física conscientes dessa prática e dessa ação, que é, a gente está cuidando com o corpo do outro. E o corpo do outro, o corpo da criança, o corpo do jovem, o corpo do adolescente, é aquele corpo do idoso, que mal trabalhado na sua essência inicial, ele se torna o quê? O idoso doente. É verdade. E esse idoso doente é prejuízo para a saúde, é prejuízo para a nação, é prejuízo para a sociedade. A sociedade é preventiva. Exatamente. Então, a gente tem como, por obrigação, mostrar à criança, ao jovem, ao adolescente, que a prática regular de atividade física, que o esporte, ele é elemento fundamental para a garantia da sua qualidade de vida. Agora, Jorge, me diga uma coisa, são três grandes eventos que a Secretaria promove ao longo do ano. tem o Jerninhos, tem o Gernes e tem o Núvernos também. Exato. Quais as diferenças desses três grandes eventos? Nos Jerninhos, ele atende as crianças da faixa etária de 7 a 10 anos, na iniciação esportiva e na escolaridade de segundo ano ao quinto ano. Certo? Os Jernes atendem ao jovem, ao adolescente, que está na escola e está na faixa etária dos 10 aos 18 anos. E ele é infantil e juvenil. E ele é infantil e juvenil. O Jerninho é um Jéssico. A gente procura um no Rio, que a gente não jogou o Jéssico, que é difícil. E o que acontece? Nos Jogos da Juventude, ele tem toda uma categorização já implantada pelo COBE, pela Confederação Brasileira de Espósito de Escola e a FNDE, que é afiliada a essa confederação, que acumulam duas categorias, que é 12, 14 anos, certo? E 15, 17. Portanto, dois naipes. E a questão de modalidades. O Jerninho oferta 27 modalidades. O Jerninho oferta as 17 e o Juventus, 14 modalidades. As 14 modalidades do Juventus são modalidades olímpicas. Muito bacana. Entrevista super produtiva aqui com o Jó, que é coordenador de desporto escolar da CODESP, da Subsecretaria de Esporte e Lazer também. Queria aproveitar já esse finzinho de primeiro bloco para você dar o serviço. Como é que o pessoal que está nos assistindo aqui em casa pode participar dessa abertura ou visitar algum centro de jogos aí? Bom, os Jogos dos Jerninhos acontecem nos finais de semana. Então, ele está focado muito com as pessoas e escolas que estão participando, familiares, eles se envolvem. A prática da abertura, o movimento da abertura vão ser feitas o seguinte, nós vamos convidar escolas da rede pública, certo? Aí nós temos um contingente de aproximadamente 500 estudantes para dar a possibilidade deles assistirem no espetáculo circense. Nós temos as escolas que estão inscritas, vão ter o convite e a representação de alunos dessas escolas e serão em torno de 10 alunos por escola que estarão representando cada escola dessa aí. E no contexto, eu sei que os alunos vão, aí vai familiares também dos alunos e vai fazer aquela composição na arquibancada do, na plateia, na plateia do circo. veja bem a importância do que o professor João Pessoa está falando no enfoque do esporte. Modalidade de futsal, criança de 7 ou 9 anos, você não pode dizer para ela assim, ei, vamos ganhar, você tem que ganhar, tem que ganhar não. Criança de 7 ou 9 anos, você faz contexto. Quem de vocês seria capaz de fazer um gol nesse jogo? Veja bem que cada a mentalidade é diferente. Tem uma abordagem diferente, não é assim, professor? Exatamente, nos Gerninhos o propósito é produzir a brincadeira do esporte através do esporte. Com testes. Né? É isso aí. Trabalha muito com a questão lúdica, né? Com certeza. E já nos Gerninhos a gente tem um caráter participativo, porque ele não tem a necessidade... Formativo e participativo. É, formativo principalmente. Formativo e participativo, mas ele tem uma questão de rendimento porque a gente termina na competição definindo um campeão. É, não é isso? E nas modalidades o gesto motor tem que ser mais perfeitinho, né? Exato. E outro ponto, nessa questão de competição, a vida é uma competição, né? O dia a dia nosso gera uma competição. A gente precisa resolver as coisas e a gente tem que buscar uma solução. E nada mais é o esporte do que você buscar solução quando você está na condição individual ou coletiva de resolver um problema. Qual é o problema? Atingir uma meta melhor do que o adversário. É isso. Muito obrigado pela participação. Joca, desejo todo sucesso. sucesso aí para o Gerninhos. Eu, como participante do Gernes, fico muito satisfeito de saber que também tem os Gerninhos aí para abraçar a criançada aqui do nosso Estado. Todo sucesso e muito obrigado pela disponibilidade. Hugo, aqui sou eu que agradeço e trago o abraço do subsecretário candidato de França, do secretário de França, do secretário Getúlio Marques, toda a nossa equipe lá da CODESP. Abraço da nossa governadora também pelo espaço para a gente dizer que nós estamos buscando sempre acertar e atender melhor a população norte-riograndece no que diz respeito à característica que é a nossa, que é o esporte. Sucesso. E para você que está em casa, fica ligado que a gente vai para um rápido intervalo e voltamos falando de futebol, do ABC, que se prepara para encarar um próximo desafio e olha, Osso Duro de Rui, Imperatriz do Maranhão. Não sai daí que eu volto já. Quanto você já teve que lutar pela sua família? Só da criança entrar na escola ela já tem outro pensamento, diga não à violência, mora dentro da comunidade, vive a comunidade, mas quando entra na LBV tem outro pensamento. Quer saber como você ajudou essa família? Acesse lbv.org barra histórias Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, nenhuma família vai querer um jovem que esteja em um abrigo e tenha vários perfis de adolescência e várias formas, várias vivências. Eu acho que ela dá essa posição muito fácil, porque ela é minha filha. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental não entendem o que lêem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? Um A? Qual é a que parece um raio? Um Z? Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler precisa escutar bastante. ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. A água é um bem precioso usado para cozinhar, para doar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro feche a torneira enquanto só com os dentes ou faz a barba e estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha feche a torneira enquanto essa bola ouça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Resposta e agora vamos falar sobre futebol. Sobre futebol porque o ABC venceu o último desafio contra o Ferroviário lá no estádio Castilão quebrando uma sequência negativa e dando esperança ao torcedor pode sim sair dessa zona ingrata de rebaixamento. Professor, você não esteve ontem por aqui mas acompanhou essa rodada e sabe muito bem qual é a situação do ABC, né? Hugo, eu sempre disse aqui que o Wallace mais cedo ou mais tarde ajudaria o ABC. Ajudou, né? 2x1 no final foi ele que fez o segundo gol do ABC no jogo lá fora. Três pontinhos. Nessa altura do campeonato três pontinhos vai fazer falta. E continua afirmando se o ABC chegar em condições de passar o globo na última rodada e chegar vivo na última rodada ele pode passar o globo. Você que está nos acompanhando ao vivo aqui na TV Câmara Natal não perde tempo interage com a gente aqui. É a ABC que acredita na permanência americana está dando aquela secada para o ABC cair e fazer companhia na Série D do Campeonato Nacional o nosso contato do WhatsApp é o 999-9304-68 999-9304-68 manda uma mensagem para cá fala se o ABC vai ficar se o ABC vai cair qual a tua opinião a respeito? Professor Batatinha vou dizer o que eu acho o Roberto Fernandes já tinha deixado o ABC com um padrão de jogo mais bem definido com um sistema defensivo mais consistente com um time mais organizado com os jogadores mais motivados e eu percebi que os resultados não estavam vindo até antes mesmo do Roberto chegar por questão de detalhe a bola não entrava tomava um gol no último minuto o ABC teve uma sortezinha nessa última partida mas diante do azar que já teve em vários jogos ainda é pouco o ABC merecia melhor sorte em outras partidas Hugo, no mínimo nos três jogos passados o ABC massacrou os aniversários e a bola tem margem não entrar o futebol tem que ter efetividade é fundamental o ABC não teve teve agora nesse jogo lá fora então o que é que é preciso? o padrão de jogo está tendo padrão no final no extertor no finalzinho da classificação o ABC está tendo esse padrão e isso pode ser a razão maior da saída do ABC dessa situação tão esnútil a gente tem como ver novamente os gols dessa partida na segunda-feira contra o Ferroviário a gente percebe a participação do Alisson o professor caindo pelo lado esquerdo trabalhando a bola cinco marcadores cinco marcadores em volta do Alisson ele conseguiu uma brecha e aí no decorrer da jogada prosseguindo a jogada o Lohan sozinho fez o gol mas você vê esse gol foi o passe dele ele deu esse gol 90% do gol foi dele você vê a importância um jogador que não teme não treme na base aí esse vacilo como o Roberto falou o ABC jogou com vários meios no meio do campo não tinha muito homem de marcação então devido ao risco o jogador sozinho ali chegando na entrada da área era um risco o ABC estava correndo esse risco é o jogo de cassino o ABC agora o ABC tem que crescer é cassino tem que arriscar tem que arriscar mesmo tem que arriscar e pontuar pra sair dessa situação e aí como eu falei anteriormente se o ABC por várias partidas ficou melhor com o adversário e levava azar no final dessa vez se diverteu a situação deu uma sortezinha mas se uma hora a sorte tinha que vir pro ABC também e o Alisson que é jogador rodado experimentado caminheiro de libertadores da América mostrando ao contrário do Marcos Maciel que ele fala que o Alisson tá lento não vi lentidão nenhuma nesse lance 46 do segundo tempo jogador ficou parado vários meses e conseguiu dar uma arrancada dessa pra mim não tá lento não 87 é firme disso eu quero o Alisson no meu time até com uma perna só e ficaram rindo tá ali ó outra coisa o passe existe o passe de curta, média e longa distância o ABC tá acertando os passes de média e longa distância isso é fundamental é sinal de que? o senhor falou aí entrosamento entrosamento e olha o que eu acho professor o Globo tá dois pontos do ABC eu acredito que o jogo decisivo pro ABC o mais importante são três finais mas o ABC vencendo a partida contra a Heratriz olha eu acho que muito gravemente ele garante a permanência porque você tá subestimando o Globo Fernandes você tá esquecendo que o Sampaio Correia vem pra cá tem jogo quando o Sampaio Correia o líder da competição mas veja esse raciocínio professor o telespectador que tá acompanhando o Sampaio Correia em primeiro lugar já é classificado e praticamente garantido é o primeiro colocado então é muito provável que o Sampaio chegue aqui já se poupando vai chegar mesmo uma população do ABC que viria embalado e com o apoio da torcida se o ABC jogar como jogou o da outra contra o Santa Cruz deu uma pressão ele não perde não ele nem passa nem perde o ABC tem toda a condição agora de fazer o seu papel time do povo do Rio Grande do Norte tem que fazer o papel dele tem que ir pra cima tem que definir tem que decidir e essa história de outro time nosso na Série D pra nós que fazemos a imprensa escrita é péssimo é péssimo é péssimo agora vamos ventilar vamos ventilar vamos brincar aqui conjeturar aqui com as possibilidades que podem acontecer vamos supor que chegue na última rodada e o Globo com dois pontos a mais que o ABC o ABC vence lá no Barretão é o que eu estou lhe dizendo se o ABC chegar vivo ele vence eu posso até estar errado mas pelo que a gente conhece e mesmo mais de 30 anos dentro do futebol eu acredito que o ABC não vai deixar escapar essa oportunidade agora a gente tem um Globo que está nos acompanhando tem uma luta João lá de Panamia não perde o programa desportivo muito obrigado o Globo que pega o Botafogo para o Paraíba dentro de casa se ele venceu o Náutico que era o osso mais duro de o E é uma tendência que nem bate o futebol ninguém sabe não tem como esperar uma caixa de surpresas mas uma chance grande do Globo conseguir vencer o Botafogo para o Paraíba isso obriga o ABC a também vencer é o jogo do ano do ABC o jogo com o Imperatriz porque você acabou de falar se o Globo vencer o ABC fica na obrigada ele fica obrigado a vencer o jogo é isso quero agradecer mais que nos acompanhou que sempre está nos acompanhando ligadinho aqui na Câmara Esportiva infelizmente tempo estourado muito obrigado professor Ricardo Fonseca estamos juntos na torcida pelo futebol infelizmente muito realmente apenas um dos treinadores aqui vão continuar na série eu só gosto de dois estados de futebol Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte aqui eu vou torcer para o ABC chegar já que o Mecão está na série D não precisa mais o ABC na série D também eu como só não tenho tanta preferência não mas gostaria muito que o ABC pudesse prosseguir nessa série C do Campeonato Nacional enfim tempo estourado valeu batata para você que está em casa programa Câmara Esportiva já sabe amanhã 1h20 da tarde conto com a tua audiência até lá tchau tchau